Glória! Bom dia, pessoal do Litoral Santista! Hoje é terça-feira, as duas primeiras aulas do dia, língua portuguesa, professor Douglas. São exatamente sete e vinte e sete. Olha, até rimou. Nas últimas aulas nós estávamos vendo a respeito de gráficos, né? E gráficos em pizza, para ser específico. Então, gráfico em pizza é uma maneira de a gente demonstrar, né? O gráfico em pizza serve para demonstrar o que a gente apura, né? Então, a gente tem um monte de dados numéricos, estatísticos, para ficar visível e fácil de fazer a leitura, é feito dessa maneira, para se tornar visual, certo? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui um negócio que eu pesquisei. Só para vocês conhecerem um pouquinho mais. Então, ó, só para vocês terem uma ideia. O gráfico em pizza é também conhecido como gráfico de setores, tá? Se vocês quiserem anotar no rodapé da página 42 ou 43, isso é legal, tá? Então, gráfico de setores, tá? É a mesma coisa que gráfico em pizza, tá? Ele é um diagrama circular, ou seja, ele é um desenho, tá? Onde os valores de cada categoria estatística é representada e são proporcionais às respectivas sequências. Então, o que que acontece, né? O que que seria isso? Por que isso? Você pega um pedaço, o tamanho do pedaço é conforme o valor estatístico. Então, quanto maior a quantidade, ou quanto maior a porcentagem, maior é a apatia do círculo, certo? Fica bem visível e representativo dessa maneira, tá? Este gráfico pode vir acompanhado de porcentagens, que foi o que eu acabei de falar, e é utilizado para dados qualitativos nominais. Então, a gente põe os nomes, né? Por exemplo, aqui, ó, dos gráficos que a gente viu na página 42 e na página 43. No texto 1, na nossa pizza do texto 1, ele está distribuído em setores indígenas pesquisados pelo IBGE em 2010. Lá na página 42, se vocês estiverem com a apostila aí, abram na página 42 e deem uma olhada. Aí, nós temos um, dois, três, quatro, cinco pedaços de pizza, né? E cada um desses pedaços da pizza, da estatística, nós temos as regiões do Brasil. Então, nós temos a região centro-oeste, nós temos a região sul, nós temos a região sudeste, nós temos a região nordeste, certo? E a região norte. A região norte e a região nordeste são os dois maiores pedaços, sendo que a norte, né? A região norte é maior de todas, porque ela representa 305 mil indígenas que vivem na região norte. Já na região nordeste, são 208. Só que, na proporção estatística, então, o que a gente tem que pegar e fazer, né? Se fosse fazer conta, igual com o professor Rodrigo, a gente pegaria, somaria o valor total de indígenas, pega 100%, porque a pizza representa 100% de um valor, né? E aí, a gente dividiria para saber quanto seria por porcentagem cada valor. E aí, diante disso, você mediria o tamanho de cada pedaço da pizza, tá? Se você estiver utilizando o Microsoft Excel, você não vai ter esse tipo de problema, porque você vai pôr as quantidades, seja em porcentagem ou em valor, tá? E vai clicar numa das bainhas lá de cima e pedir para gerar gráfico, e automaticamente, automaticamente, o programa gera o tamanho da pizza proporcional conforme o valor que você digitou, tá? Eu vou até depois aqui que eu terminar de passar essa explicação aqui, eu vou tentar entrar com vocês, a gente vai pôr os valores aqui para a gente ter uma ideia, só para vocês poderem ver, certo? Então, aqui, ó, temos o exemplo 1, 7 e 1. Então, ó, uma empresa da área de automobilística, de carros, acompanha o número de defeitos encontrados em equipamentos enviados para calibração, tá? Na tabela a seguir, apresentamos os dados referentes a um mês acompanhado. Então, ou seja, a pizza, cada uma pode representar uma coisa, que nem no livro de vocês, na página 42, ele representa o número de indígenas por região brasileira, tá? Então, cada região brasileira é representada por quê? Por uma nação indígena, quantidade de indígenas, perdão. Então, cada região. Na página 43, no exercício 4, aí a gente tem região onde temos indígenas, aí o gráfico é outro, né? Temos o tamanho do Brasil, inclusive o Brasil, na pizza da página 43, é representado pela parte azul, que é a maior de todas, né? E aí essa parte da azul é a maior, porque o Brasil é enorme mesmo, né? Enfim, aí nós temos a região de área do país, que é a área rural, e temos a área indígena. Então, eu estou olhando aqui para o lado porque o livro está um pouquinho mais para cima aqui na mesa. Então, o que acontece? Nós temos aqui, ó, a área indígena, a área rural, e o restante do Brasil, que é a área urbana, outras áreas com outros nomes que não estão discriminados, tá? E aí a área de indígenas representa 13%, e a área rural 27%, né? Então, só um instantinho. Então, o que ocorre aqui? O que ocorre? A região rural é o dobro e mais um pouquinho de valores em relação à região indígena. Então, o pedaço da pizza é um pouquinho maior do que o outro. E o Brasil, que representa a maior parte, que ele representa o restante, né? Que aí até fiz a conta com vocês lá, eu somei 23, 13, perdão, 13 dá 30, 40,7, é isso? Lá na 43, se a gente for somar da 40,7, é isso o valor? Somem aí para mim, por gentileza. Quanto? 40,7, não é isso? Não. Sim ou não? É 40,7, gente? Calque. Vários cálculos. 13. Eu vou somar, já que vocês não estão fazendo. 13, 27,7. Vai dar o que eu falei, 40,7. Aí nós vamos pensar o seguinte, o que nós vamos pensar? O que eu falei? Qual eu falei que era o valor da pizza fechada com todos os valores somados? Teria que dar quanto? 100. 100. Então, eu vou pegar 100 e diminuir. Então, eu vou limpar tudo. 100. Menos. Isso é interpretação de texto. 40,7. E vai sobrar aqui, vocês podem até escrever. Aqui na setinha, vocês põem 59,3. 59,3, que é 59,30, no caso, de porcentagem. O Brasil, a maior parte que não é a região rural nem a região indígena. Mesmo juntando as duas, a região rural e a região indígena, representa só 40,7. Sendo que o restante do Brasil é 50,24. Então, mesmo assim, eu ainda comentei com vocês na aula anterior, que você somar a região rural e a região indígena e dar 40,7, é quase 50% do Brasil é região rural e região indígena, né? E a gente ainda reclama quando os estrangeiros falam que a gente é indígena. Então, se for parar para pensar, nós temos bastante área rural e nós temos bastante área indígena. Então, o Brasil, você imagina quanto que não tem de gente em área rural e indígena que não é área urbana, que não é a área que a gente vive, né? A gente pensa, pô, Brasil é muito mais urbano. Não, é quase a mesma quantidade, né? Se você parar para pensar em área rural e área indígena, é quase equivalente, é quase meio a meio, tá? Se você levar em questão de estatística, é 2 pontos percentual para cima, 2 pontos percentual para baixo. Então, vai 8% só a mais, né? Nem isso, 1 é vírgula 7, então é 7. É pouca diferença, pouquíssima diferença, tá? Então, aqui, ó, nós temos aquilo que eu estava lendo para vocês aqui, ó. Nós temos produtos, né? Da automobilística de pré-usinagem, nós temos de tratamento térmico, funição, usinagem de novo, tratamento superficial e total. Então, nós temos 89 peças, né? Com defeito aqui, ó. Nós temos no total 89 defeitos. Então, 100% da pizza, ó, que doideira, para para raciocinar. 100% da pizza é o valor 89. É que eu não sou bom de matemática, mas o valor total do 100% da pizza é 89. E aí, a gente divide ele pelo número de defeitos aqui e a gente vai ter o valor. Aí, ó, nós temos aqui, ó, como temos um total de 89 defeitos, o setor circular de 360 será equivalente a 89. Eu não tinha nem lido. Então, equivalente a 89, ou seja, equivalente a 100%, né? Os 360, 360 é uma volta inteira, 180 é meia volta e 360 é uma volta inteira, né? Quando eu andava de skate, a gente achava o máximo, dar o 360. Você vinha andando e dava o 360 e continuava andando, né? E não era qualquer um que fazia isso. 360 é você sair de um ponto e voltar para o mesmo ponto, tá? Tanto que teve até um candidato há muitos anos atrás, muitos anos mesmo, mais de 10 anos atrás, que ele falava assim, vamos dar um 360 na política. E aí, depois meio que virou meme, porque já estava começando esse negócio de internet e o pessoal começou a tirar sarro. Por quê? O pessoal começou a tirar sarro. Porque como é que... Não vamos dar um 360 nos problemas? Ou seja, nós vamos rodar e parar no mesmo lugar. Então a gente tem que parar para pensar quando a gente vai falar alguma coisa, né? Quando a gente vai reportar alguma coisa, quando a gente vai promover discurso, a gente tem que pensar no que a gente está falando, que a gente pode estar falando uma besteira, tipo elo de ligação, né? Então, elo de ligação, se ele é um elo, ele está ligando alguma coisa a outra coisa. Um elo liga coisas. Então você não pode ser repetitivo e tem que tomar cuidado para não causar nenhuma cacofonia, coisas do gênero. Então, cacofonia é quando uma palavra dá a entender outra coisa, né? Mas aqui, o que dá a entender se eu falar 360? 360 eu parto de um ponto e volto a ele, tá? Então, voltando para o gráfico aqui, 89 peças é o 100% desse setor circular aqui. Então, o que foi feito? Matemática falando, né? Encontramos os ângulos correspondentes ao número de defeitos de cada centro de custo. Com isso, conseguimos construir um gráfico de pizza. Então, o que eles pegaram? Eles pegaram 89, né? E transformaram em 100% e aí eles fizeram um cálculo, que eu não sei qual é, e transformaram aqui em porcentagem. Então, a pré-usinagem lá que representava nove defeitos, representa 10% dos defeitos, ó, 10,11% dos defeitos, tá? O tratamento térmico, é isso, O tratamento térmico é com calor, ó, 13,48%, é um pouco a mais, tá vendo, ó, é um pouco a mais, por quê, ó, um é nove e outro é doze, então a diferença não pode ser muita, né? Porque um é doze e outro é nove, mas é múltiplo de três, né? Então, um é vezes quatro e um é vezes três, então dá pra tirar uma proporção com base nisso, certo? Dá pra tirar uma proporção com base nisso. Só um segundinho aqui, peraí. Então, ó, aí nós temos a fundição, que são dez peças, então, se a gente olhar, ó, fundição pra tratamento térmico e pré-usinagem, vamos ver a diferença, fundição em relação à usinagem, ó, um por cento nem de diferença, ó, de um pro outro, ó, tá vendo aqui, ó, tão vendo? Vocês tão prestando atenção? Tá todo mundo de câmera fechada? Vamos abrir a câmera, gente? Vamos que nós estamos em aula, vai, não quero ter que ficar pedindo. E a Giovana caiu. A Giovana caiu. Desculpa, eu sei que você tá aberta, Su. É que eu vi a câmera fechada, a Giovana, acho que caiu, tá? E aí, o que que acontece? Ó, a usinagem, que é muita coisa, ó, em relação às outras, ó, quase quatro vezes mais, em alguns casos, é mais do que quatro, então, ó, a usinagem representa 50%, porque se você for parar pra pensar, ó, vamos parar pra pensar, se 100% é 89, né, vamos dividir de 89 no meio, 89 no meio dá 40, 40, deixa eu ver, 2, 2, 6, 7, 7, 37, é 47 e meio, se eu não me engano, é isso? 47 e meio? É mais ou menos isso, é uns 47, vai, tá? Então, ó, é 50% da quantidade, ó, pega 89, diminui, é um pouco mais do que a metade, então, ó, aqui é um pouco mais do que a metade, é 50,56, tá? Assim, eu não sei fazer a conta, exatamente, transformar 89 em 100%, e dividir na quantidade, conseguir a porcentagem, e fazer o ângulo pra representar no gráfico, porque tem um gráfico, aqui, ó, no gráfico de pizza, o que que acontece? Nós temos ângulos aqui, ó, ó, aqui é um ângulo, aqui é um ângulo, aqui é um ângulo, né, e aqui, ó, o ângulo seria aqui no meio, teria um risco aqui, né, é um ângulo totalmente aberto, né, tá? 90 graus é metade, então seria 180 graus aqui, quatro, é um pouco mais do que 180 graus, né, ó como a gente faz leitura das coisas, eu tô fazendo uma leitura matemática, eu não sei fazer a conta, mas eu sei fazer a leitura, então, ó, é um pouco mais do que um ângulo de 180 graus, né, não falei que 360 era uma volta toda, metade era 180, se eu tenho metade, ó, como é que eu sei, professor, como é que você sabe que é metade? porque metade de 100% é 50, e aí eu tenho 50,56, então eu tenho 180 graus e mais um tequinho de nada, aí deve ter o quê? Mais um, nem um grau, tem uns 181 graus aqui, tá? Então é representado por graus aqui, certo? Tem todas essas representações, antigamente isso era feito tudo à mão, tudo calculado, hoje em dia vocês têm computador, você põe os dados no Excel e ele transforma em gráfico, tá? Mas antes a gente fazia tudo na mão, é que eu nunca fui de bom de matemática, eu sou bom de ler matemática, mas de fazer, tá? Aí ali, ó, nós temos um gráfico que é 3D, né, que é todo bonitinho, ele tem um elevadinho aqui, abre a câmera, Pita, por favor, nós temos um elevadinho, certo? E aqui nós temos um gráfico, né, é, é, chapado, né, como se estivesse vendo de cima, tá? Então, até, ó, na minha opinião, em relação a esse aqui, é mais fácil de ver esse aqui, esse aqui é mais bonito, esse aqui é mais visual, e normalmente, quando a gente tem esse tipo de gráfico, nós temos isso aqui, ó, isso aqui do lado, se chama legenda, tá? O que que é a legenda? Se eu não tivesse nada disso aqui, ó, se eu pegasse, pusesse a mão na frente disso aqui, tampasse, e vocês não pudessem ver, ou borrasse de preto, e vocês não pudessem ler, essa pizza não representaria nada pra vocês, vocês não saberiam, é, o que cada peça tava representando, ah, professor, tem um negócio que é 50,56%, certo? E aqui tem outra coisa, eu não tenho a quantificação, eu tenho a porcentagem, então eu teria que ter uma, uma legenda explicando aqui, que é com base, na quantidade de 89 peças, levantamento com base em 89 peças, teria que ter uma legenda falando isso, porque não são 100 peças, 100% do gráfico, não são 100 peças, são 89 peças, tá? Tá dando pra entender isso? Tá dando pra entender? Tá? Então nós temos aqui, ó, frequências 9, frequências em porcentagem 10,11, o acumulado é 10,11, e assim por diante, ó, o 12 representa 13%, o 10 representa 11,4%, pro professor, mas como é que 10 representa 11,24? Por quê? Porque 89 é 100%, então o 10 ele não representa 10, ele representa 11, porque ele tem mais peso, é que nem a nota de vocês, né? É que nem a nota de vocês, vocês fazem, tem a prova que vale 10, tem a atividade, tem frequência, é 5,5. então, por exemplo, vai, se eu fosse compor uma nota assim, é uma redação, cinco redações, cada redação valeria um ponto, se eu fosse separar, aí eu poderia avaliar de 0 a 10, porque como é um ponto, vocês conseguiram entender que eu tô escalonando pra baixo? Eu tô escalonando pra baixo? então, então, digamos assim, se vocês acertarem, vai, digamos que fosse de 0 a 10, se você acertasse 7 pontos, se eu fosse escalonar pra 10, seria 0,70, entendeu? Pra um ponto, vai, se eu fosse escalonar pra um ponto, seria 0,70, entende o que eu quero dizer? Então, vai, digamos, se eu dou cinco atividades pra vocês durante o bimestre, que valem cinco no total, cada uma vale um ponto, na hora que eu posso separar pra fazer a nota, eu posso fazer valer 10, mas depois eu fraciono pra, eu puxo a vírgula, lembra da história de puxar a vírgula pra lá, puxar a vírgula pra cá, tá? É vezes 10, divide por 10, aí você puxa a vírgula, a vírgula anda, tá? Então, aqui, 10 representa 11 por esse motivo, certo? Beleza? Deu pra entender? Não consigo explicar um pouco mais profundo, porque eu não entendo tão profundamente quanto a ao ponto de fazer porcentagem, eu gostaria de saber, pra poder explicar um pouco melhor, mas o importante é vocês saberem ler, vocês souberem ler, ajuda muito já, ajuda muito a escolher, por exemplo, que nem o professor Rodrigo tá dando aula pra vocês, no momento que vocês estiverem dando, tendo aula, e for ver, né? E foi uma coisa que eu até falei pra vocês assim, outro dia, quer ver? Vou mudar aqui o compartilhamento. Olha o instantinho. deixa eu só fazer um negócio aqui, ó, formato. É que nem o relógio que vocês estão estudando em inglês. Ó, presta atenção que isso é muito importante, ó, né? eu vou misturar um pouquinho com o inglês, só pra vocês entenderem a questão do gráfico, porque o importante, a gente tem que aprender a transferir o conhecimento que a gente tem pra outras áreas. Isso é importante, tá? Então, ó, eu vou passar os riscos aqui, ó, só pra vocês pegarem a minha ideia. Então, se eu dividir aqui, ó, lembra do relógio? no inglês? Aqui não é a half past? Aqui em inglês não é half past? É meia hora passada? Não é? Por quê? A pizza inteira, vamos voltar pro gráfico, a pizza inteira não é 100%? Então, a metade em horas, quantos minutos são? 30. Então, eu sei que aqui, ó, representa 30%, vai, digamos. Tá? 30% não. Seria o valor de 30, mas é 50, é metade do valor total, entende? Aqui é 100%. A quantificação disso aqui em minutos é 30, mas ele não é 30. O valor é 30, mas a porcentagem é 50, porque é metade do círculo. Deu pra entender? Estão entendendo a lógica disso? Sim ou não? Vocês entenderam que é metade da pizza, que é 50% da pizza, mas não é 50, o valor é 30, porque é 30 minutos, eu tô dividindo o tempo total. Qual é o tamanho da pizza total aqui que seria da hora? 60 minutos, não é 60 minutos a hora? Se eu divido na metade, eu tenho 50% do relógio transcorrido, só que 50% do relógio transcorrido equivale a 30 minutos, não equivale a 50. Entenderam a ideia? Entenderam mesmo? Sim ou não? Sim? Tá? Agora eu vou, ó, avançar, tá? Só pra vocês entenderem como funciona o gráfico de pizza. Eu tô usando os minutos porque é mais tangível pra vocês, mais fácil pra vocês entenderem, tá? Agora eu vou pegar e vou dividir aqui, ó. Isso aqui, gente, é pra tudo na vida, tá? Pô, professor, você tá falando de inglês na aula de português? Você tá falando de matemática? Eu tô porque a vida é assim. É tudo misturado. Você não vê nada separado e os conhecimentos são interligados. Você só me desculpa que tá meio torto aqui, tá? Não tá certinho. Vou tentar pôr mais no meio. Vou arrastar isso aqui. Ficou meio tortinho, tá? Mas é só pra vocês entenderem a representatividade. Então, ó, vocês lembram o que eu falei pra vocês, ó? Se eu pegar matematicamente e for representar isso aqui, ó, isso aqui significa isso aqui, ó. Quatro... Quartos, não é isso? Não é isso? Quatro quartos. Não são quatro pedaços de quatro? Então, eu tenho uma unidade que é uma pizza. Presta atenção que isso é importante até pra usar em matemática na prova de inglês do horário aí que eu passei pra vocês. Ó, então aqui, ó. Eu tenho quatro pedaços de quatro. Se eu pintar um de amarelo, que eu vou ter maior trabalho pra pintar, que eu não sei como é que eu vou fazer pra pintar, mas eu vou tentar. Eu só vou pintar meio tosco, tá? Vai ficar meio tosquinho, mas eu vou pintar. Se eu pegar uma parte e pintar de amarelo... Pintou? Pintou. Eu queria pintar com... Erazer, Spotlight... Eu não quero Erazer, eu queria pintar Draw. Draw, deixa eu ver. Dá pra pintar? Dá. Ó, então aqui, esse amarelo aqui, ó, vou pintar de amarelo, só hipoteticamente. Dá pra ver o amarelo aí? Dá pra ver o amarelo sim ou não? Então, se eu pintar... Aqui, se eu for... Ficou bem claro, tá? Mas aqui é o amarelo, tá? Beleza? Então, ó... Um quarto do gráfico... Um quarto do gráfico... Agora eu vou dar uma bugada na cabeça de vocês agora. Um quarto do gráfico... Um quarto desse gráfico é amarelo. É igual ao amarelo. Eu vou fazer um desafio pra vocês agora. Agora eu quero ver se vocês vão pegar, hein? Ó... Isso é muito importante, gente. É muito importante. Ó... Um quarto desse gráfico é amarelo. Certo? Eu tava mudando vocês de lugar aqui enquanto eu tava falando. Quanto que ele representa em tempo? Em minutos? Pensando que ele é um relógio. Como é que ele é representado em minutos? Quanto que é um quarto de tempo? Esse um quarto de tempo... Esse amarelo... Ele representa quantos minutos? Ele tá no cinco aqui, no relógio. Se o relógio tá no cinco, quantos minutos são no ponteiro? Se a gente for converter... Vamos lá, gente. Vamos raciocinar. Vamos lá. Vamos fazer uma aulinha de matemática de gráfico. Vamos aprender ele a gráfico. Vamos, gente. Se eu tenho um e cinco... Quanto que é? É que eu não tenho nenhum relógio de ponteiro aqui. Eu até tenho, mas ele é muito ruim. Hein, gente? Vamos lá. Peraí. Ok, Google. Quinze minutos. Quinze minutos. Então, um quarto é igual a... Que é o amarelo, é igual a quinze minutos. Não é isso? Representa quinze minutos. Beleza. Agora eu vou bugar mais ainda. Quanto que ele representa no gráfico de cem por cento? Quer que eu facilite a vida de vocês? Nós não temos quatro quartos? Quatro quartos é igual a cem por cento, não é? Se eu pegar aqui quatro quartos... Ai, caramba, perdi. Quatro quartos, eu vou pôr aqui, tá? É igual... A cem por cento. Do gráfico. Que é igual... A... Sessenta minutos. Não é isso? Sim ou não? Cem por cento do relógio rodado é sessenta minutos. Se eu tenho um quarto de relógio rodado, ele equivale a quinze minutos. E em porcentagem? Quanto que vale? Quanto de tempo ele rodou de uma hora em porcentagem? Isso porque eu sou ruim de matemática, hein? Só que isso aqui é meio óbvio. É uma questão de raciocínio lógico. É assim que eu resolvo meus perigos de matemática. Vinte e cinco minutos. Não é vinte e cinco minutos, é vinte e cinco por cento. Vinte e cinco por cento. Então, ó, vinte e cinco por cento. Então, aqui, ó, vinte e cinco por cento. Certo? Então, ó... Um quarto... Um quarto... Da pizza... Um quarto da pizza... Equivale a quinze minutos... Vinte e cinco por cento do... Tempo que passou. Tá? De uma hora. Então, ó... Deixa eu fazer... Mais bonitinho ainda. Deixa eu terminar de desenho aqui. Só um minuto. Ó. Que é igual a... Uma hora. Igual a... De uma... Não é de uma hora. Vinte e cinco por cento. É. Vinte e cinco por cento... De uma hora. Tá certo. De uma hora. Tá? Então, o que que um quarto... Dessa pizza representa? Quinze minutos... E vinte e cinco por cento... De uma hora. Deu pra entender? Matematicamente? Como é que eu fiz? Isso é um problema de matemática. Certo? Vou lançar outro desafio. Três quartos. Agora a gente pode... De hipoca... De hipoca vai... Pia... Uai... Isso aqui é bom até pra vocês aprenderem o inglês. Setenta e cinco? Setenta e cinco. Uma hora tem sessenta minutos? Como tem setenta e cinco? Opa, por cento. Mas tem setenta e cinco. Mas tem setenta e cinco. Peraí que eu já te falo. Não tá errado. Tá certo. Tá parcialmente certo. Tá? Então, três quartos. Deixa eu só escrever aqui. Representar pra você entender. Três quartos. Tá parcialmente certo. Porque eu não perguntei o que eu queria. Qual medida que eu queria. Então, três quartos é igual a... Eu vou... Depois eu vou pintar, tá? Eu vou pôr verde, tá? Depois eu vou pintar de verde. Me lembra de pintar de verde. Verde. Tá? Três quartos que é verde. Três quartos que é verde. Em porcentagem. Foi o que a Nicole falou. Foi a Nicole que falou, não foi? Foi você, Ni? Sim ou não? Foi tu que falou? Não, foi o Pita. Quem foi que falou que era setenta e cinco? Foi o Pita? Então, ó. Representa setenta e cinco por cento de uma hora. Tá? Então, três quartos da pizza aqui. Gráfico de pizza. Representa setenta e cinco por cento da hora. E quanto que três quartos representa? Se eu sei que um quarto representa quinze minutos. Qual o conto que eu poderia fazer pra descobrir? Quantos minutos passaram? Já fizeram. Aprenderam o porcentagem. Fração. Em cima a gente divide ou multiplica? Se eu sei que cada pedaço é quinze, eu tenho três pedaços. Não precisa nem fazer vezes. Pode fazer demais até a conta. É só somar. Quinze, quinze, quinze. Se fosse eu há uns anos atrás, era quinze, quinze, quinze. Na época da escola. Pra poder tentar resolver, porque eu sempre fui fraquinho em matemática. Quanto que é, gente? Quinze com quinze? É metade de uma hora. Metade de uma hora é quanto? Vai dar quarenta e cinco. Quarenta e cinco. Quarenta e cinco. Muito bem. Então, deu quarenta e cinco minutos. Você tem que fazer pelo raciocínio lógico, gente. Entendeu? Três vezes o dois. Ó, vamos interpretar. É três vezes o dois. Então, você pega dois, dois, ó, dois, dois, e dois. Quantas vezes tem o dois aqui? Uma vez, duas vezes, três vezes. Três vezes dois é quanto? Quanto? Seis. Isso é matemática. Só que é português também. Né? Quando eu falo três vezes o dois, é literalmente o que tá sendo dito. É literalmente o que está sendo dito. Entendeu? Duas vezes quatro. Duas vezes o quatro. Então, duas vezes quatro é o quê? Oito. Entendeu? É literalmente o que tá sendo dito. Tem que prestar atenção no que tá sendo dito pra você poder converter. Tá? Então, três quartos de hora equivale a 45 minutos e 75% de uma hora. Eu tô representando graficamente aqui. Tá? Então, só vou passar um traçado aqui. Ó. Um traçado verde. Só pra vocês entenderem, ó. Então, três quartos, ó. Tá? Um. Dois. Ó, a bandeira do Brasil. Bandeira do Brasil. Que nem diriam, meu filho. Quando era bebê. Tá, ó. Então, ó. Um, dois, três quartos. Ó lá. Olha aqui na tela, gente. Por favor. Olha aqui na tela, por favor. Olha como é óbvio. Olha como é óbvio. As vezes você ficou se matando fazendo conta em prova e é óbvio a resposta. É só a questão de você prestar atenção no que você tá fazendo. Ó. Eu tenho quatro partes. Três partes de quatro. Então, ó. Três partes de quatro. Tá? Então, uma, duas, três. No total são quatro, mas eu quero três partes. Eu sei que cada parte representa 15 minutos. É só somar os 15, 15, 15. Soma quatro quartos. 60 minutos. Não é 60 minutos os quatro quartos? Se eu somar 15, 15, 15, 15, 15. Vai dar, o quê? 60. Certo? Deu pra entender o raciocínio? Giovana, tá entendendo o raciocínio? Mais ou menos. Tá. O do... Ó, e a representação de... O quatro dá pra entender. Tá. Tá. Então, ó. Se eu pegar... Se eu pegar... Tá, ó. Eu quero pegar dois quartos de hora. Independente do horário que seja. Se eu pego dois quartos da hora... Se eu pego dois quartos da hora... E ó como isso vai dar pra transferir pro inglês. Quando passa 15 minutos, a gente fala o quê? A quarter past. Quando é um horário 15 minutos, a gente fala o quê? A quarter past. Ou seja, um quarto passado. A quarter past. Quando faltam 15 minutos pro próximo horário, a gente fala a quarter to, que é um quarto para. Então, um quarto de hora para, é 15 minutos. A quarter past, que é um quarto de hora passado, é 15 minutos passado de uma hora. Qualquer que seja ela. Tá dando pra entender por que um é a quarter past e um é a quarter to, tá? Então, a quarter past é o quê? 15 minutos passado. A quarter to é 15 minutos para. A half past, meia hora passada. Tá? Beleza? Half to, meia hora para. Tá? Isso não tem no inglês, mas isso também serve pro inglês. Porque eu posso falar meia hora para o outro horário. Que é o quê? Dois quartos do horário. Estão conseguindo entender? Estão conseguindo compreender isso um pouco melhor? Então, o que você tem que enfiar na cabeça de vocês? Quando vocês veem uma fração, tá? Eu usei a de quatro, que é a mais simples, na minha opinião, de explicar. Tá? Então, o que que acontece? Quando você vê uma fração, tipo, seis sextos, né? Entendeu? Então, três sobre seis. São três pedaços de seis. Se são três pedaços de seis, quantos pedaços sobram? Três. Quantos pedaços eu peguei de seis? Três. Tá? Então, o que que é? Metade. Metade do quê? De uma pizza. Se eu fosse dividir a pizza em seis, se eu pego, eu divido a pizza em oito. A pizza, a pizza mesmo que a gente come, não vem em oito pedaços? Não vem? Oito sobre oito? Se você dividir, oito sobre oito. Tá? Eu como dois pedaços. Então, eu como o quê? Dois oitavos de uma pizza. Tá? Aí, eu comi dois oitavos de uma pizza. Quantos pedaços de pizza eu comi? Comi dois pedaços. Porque a pizza é dividida em oito pedaços. Se eu comi dois oitavos, eu tiro dois pedaços. Né? Deu pra entender? Tão entendendo? Sim ou não? Tão entendendo? Ficou visual? Ficou visual? Mas ficou visual? Porque o que acontece? É visual, gente. Por que eu tô falando esse monte de coisa de porcentagem e de fração e de valor representado em porcentagem? Por que eu tô misturando todos esses conteúdos de matemática com o inglês, inclusive? Pra vocês entenderem que o gráfico de pizza ajuda a gente a compreender de uma maneira visual o que tá sendo quantificado. Uma estatística. E isso a gente pode transcrever pra diversas áreas de conhecimento. Eu, como tenho muita dificuldade em relação à matemática, muitas coisas eu trabalho dessa maneira. Por interpretação de lógica. Então, por exemplo, fração foi uma coisa que quando eu compreendi em língua portuguesa que era literal o que tava sendo dito. Que três oitavos é três pedaços de oito pedaços. Ou seja, eu pego um pedaço, eu pego um todo de cem por cento, divido em oito e pego três. A representação numérica disso é três oitavos. Ou seja, três pedaços de oito que eu peguei. Eu tinha oito pedaços, peguei três. E aí eu represento isso em fração. A fração é isso. A representação de fração é isso. É o quanto que você pega de um todo. O que é um todo? Cem por cento. Cem por cento pode ser vinte pedaços, pode ser doze pedaços, pode ser oito, pode ser quatro, pode ser dois. Pode ser até dois pedaços. Dois sobre dois. Meio o que é? Um sobre dois. Um sobre dois o que é? Metade. Então se eu pegar e dividir em dois, isso aqui só em dois, em vez de quatro. Se eu puser um sobre dois, é meia hora. Entendeu? Se eu pegar na linha gráfica de tempo, um sobre dois é o que? Meia hora é meia hora. Cinquenta por cento de um relógio. Tá? Mas eu dividi em uma fração de dois sobre dois. Ou seja, em dois pedaços. Só dividi de meia em meia hora. Certo? Certo? E o relógio, ele é dividido, se você for parar pra pensar, ó. Em doze partes. Né? Porque é o que? Cinco, 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 cinco. Não é de cinco cinco minutos? Né? Quando o ponteiro grande tá no um, é cinco minutos. Quando o ponteiro grande tá no dois, são dez minutos. Quando o ponteiro grande tá no três, são quinze minutos. E o total, fechando tudo, é doze. Então, o horário é doze. Entendeu? Então, doze sobre doze é sessenta minutos. Cem por cento. Entendeu? Aí muda tudo isso aqui. Aí essa representação que eu dividi em quatro, mas eu já tô usando outro múltiplo. Eu não tô usando o múltiplo de quatro. Eu tô usando o múltiplo de doze. Né? Tá? Então, cada unidade de doze equivale a cinco minutos. Tá? Por quê? Tô dividindo de cinco em cinco. Não tô dividido de quinze em quinze, que é o que eu tô fazendo com quatro. Quando eu divido em quatro, eu tô dividido de quinze em quinze minutos. Ou seja, a quarta, a quarta two e a quarta peste. Entendeu? Deu pra entender? Deu pra entender? É que eu dei uma abstraída aí, né? Eu fui ao infinito e além. Mas, assim, se vocês conseguirem entender o que eu tô falando, você consegue resolver muita coisa na área de fração, na área de porcentagem, mesmo sem saber direito como fazer a conta. Tá? E o gráfico de pizza, ele serve exatamente pra isso. Pra você poder fazer essa leitura, essa interpretação, né? Fazer essa inferência. Pô, professor, caramba, você disse que não entende de matemática e fez tudo isso? Sim. Eu não entendo nada de matemática. Eu sou um prego em matemática. O que que eu uso? O meu conhecimento de língua portuguesa. Entendeu? Pra transferir pra número. Eu só transfiro o código. Não é... Não tem a língua portuguesa? A temática é uma linguagem. É uma língua. Numérica. É só eu transferir. Uma coisa pela outra. Se eu falo duas vezes o dois, quando eu transfiro, né? Se eu escrever assim, duas vezes o dois. Numericamente, eu transfiro pra essa maneira. Ó, vamos lá de novo. Só pra vocês entenderem como as coisas têm ligação. Né? E às vezes eu faço essas coisas em sala de aula e tem aluno que acha que eu tô enrolando. Então, assim, ó. Só que é conhecimento de vida isso aqui. E é importante pra vocês, tanto pra português, quanto pra inglês, pra matemática, pra tudo. Então, ó. Se eu pego e faço assim, duas vezes dois. Né? Eu tenho um numeral, eu tenho um substantivo, eu tenho várias coisas aqui. Então, ó. Aí eu vou representar matematicamente. Matematicamente, eu represento assim, ó. Matematicamente, eu represento assim. Eu quero metade de um bolo. Metade de um bolo? Vamos lá. Metade de um bolo. O que que é metade representado matematicamente? Um sobre dois. Ou... 50% do bolo. Não é 100% todo de alguma coisa? A pizza 100% não é... A pizza inteira não é 100% sempre, independente do valor total? Então, é 50% do bolo. Se eu quero metade de um bolo, eu quero 50% de um bolo. Entendeu? Certo? É que nem quando a gente vai falar em dúzia. Ah, eu quero meia dúzia. Se uma dúzia... Ah, a representação 100% de uma dúzia, 100% de uma dúzia é 12. Se eu falo que eu quero meia dúzia, quanto que é metade de 12? É 6. Então, por isso que meia dúzia é 6. Porque a dúzia equivale a 12. Uma unidade de 12. Uma unidade de 100% com 12. Tá? Uma dúzia completa, 100%, ela equivale a 12 unidades. Entendeu? Se eu divido em um do meio, são 6. Tá? E isso é representação numérica. Isso é representação numérica. Isso é unidade de medida. Em inglês, são uncountable nouns. São substantivos incontáveis. Tá? Mas, entendeu? É tudo interligado. É tudo interligado. Certo? Deu pra entender? Understood. Deu pra entender? Entendido? Eu só não quero que seja um misunderstood. Um mal entendido. Certo? Tá? Então, assim... Dá pra representar também de outras maneiras. Por barra, né? Por plano cartesiano. Plano cartesiano é por linha, né? Por X e Y. Não sei se vocês viram isso em matemática. Também dá pra representar. Eu pego numa incógnita, eu pego o número de pessoas. Na outra incógnita, eu pego locais de onde são essas pessoas. E aí eu tenho as variáveis. Em cima de 100%. E aí eu posso representar por barras. Representação em barras. Representação em... Como é que é? Linha progressiva. Nem sei se esse é o termo que se usa. Tá? Que é do mercado financeiro. De bolsa de valores. Matemática, português. Economia. Vida real. Aqui é vida real. O pessoal não gosta de pôr no Instagram. Aqui é vida real. Então, aula de português. Não é só ficar decorando um monte de regrinha, um monte de coisa. Que é aprender a ler o negócio. Tem que aprender a ler, entender o negócio. Sabe por quê? Muitas vezes a gente fica desmotivado em relação a estudar. Porque a gente sente que o desafio é maior do que o nosso conhecimento. Então, a gente precisa ter o conhecimento. Absorver o conhecimento. Pra quê? Pra poder o desafio não desmotivar a gente. Tá? E só consegue isso com muito exercício no sentido assim. Prestar atenção no que eu tô falando. Pô, professor, não tem nada a ver com matemática, aula. Não tem, mas tem. O professor Rodrigo vai lá e fala assim. Olha, fulano tinha seis balas. E deu metade delas pra um amigo. Com quantas balas fulano ficou? Se eu tinha seis balas e eu dei metade. Quando eu falo metade pra mim, a primeira coisa que vem na minha cabeça é um sobre dois. Um sobre dois. Se eu tenho seis, eu vou dividir no meio. Vamos fazer a conta. Seis dividido por dois. Que é meio a meio. Né? Que eu sei que metade é dividido por dois. Então, vamos lá. E divide por dois e vai dar três lá. Entendeu? Tudo isso que tem na matemática dá pra entender usando o português. Qual a grande dificuldade de vocês quando vocês fazem problemas em matemática? É porque você lê. Você lê e você não faz uma visão do que você tá lendo. Tá? E ler é interpretar. Se você lê e não entende o que você leu, você só decodificou. Decodificar, qualquer um decodifica na idade de vocês. Sabe que B com A é Bá, C com A é K, D com E é D. Entendeu? E C com A e D com E é KD. E o que é KD? KD é o que? Que tipo de palavra é KD? Pra que serve a palavra KD? Onde ela se encaixa? Como eu aplico ela na minha vida? Entendeu? A partir do momento que você consegue entender por que você vai enfiar o KD na tua vida, aí ao invés de ser um decodificador, você se torna um interpretador. E aí quando você interpreta, você consegue fazer o quê? Conjectura. Ou seja, fazer abstração. Se você faz abstração, você raciocina sobre. Se você faz raciocínio sobre, você tira conclusões e resolve problemas. Certo? Isso é vida, isso é matemática, isso é português, isso é tudo ao mesmo tempo agora acontecendo. Certo? E a minha grande preocupação dando aula pra vocês em língua portuguesa é essa. Que vocês compreendam o que vocês leiam. O que vocês leram, quer dizer. Tá? Porque o que acontece comigo? A partir do momento que eu comecei a ler e entender o que eu lia, tudo mudou, quer dizer um amigo, um aluno meu há muitos anos atrás. Aí tudo mudou, tudo mudou, literalmente, tudo muda. Porque aí você lê e enxerga o que você tá lendo. Você entende o que você tá lendo. É a mesma coisa que você lê um texto pra mim, lê, 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 lê. Tá, e aí, o que você entendeu? Ah, não sei, eu não entendi. Ah, eu não entendi direito. Então, você não leu. Você só decodificou. Em linguística se fala isso. Se você lê e não entendeu o que você leu, você só decodificou. E decodificar, o meu filho do segundo ano decodifica. Uma criança agora no final do ano, no primeiro ano, decodifica. Uma palavra. Ela sabe o código língua portuguesa, ela sabe o código, a nossa língua. Agora, se ela entende 100% do que ela lê, isso é um processo ainda. Ela está em processo de, certo? E é difícil pra caramba. Não tô dizendo que é moleza, não. Não é moleza, não. Entendeu? Muito estudo, muito estudo, muita prática, muita prática, muita atenção no que tá sendo dito. Tá? E aí, o que acontece? É aquilo que eu sempre falei pra vocês e falo no primeiro dia de aula. Conhecimento é poder. Você tem o conhecimento, ninguém te domina, ninguém te controla. Ninguém faz com você aquilo que você não deixa, que você não quer. Tá? E é muito importante. É muito importante. Sabe? É muito triste você estar num balcão, trabalhando. Eu fui vendedor. E você, a pessoa pede um negócio pra você, eu quero seis de tal coisa. Você quer meia dúzia? Não, eu quero seis. Eu passei por isso uma vez. Ah, eu quero seis coisas lá. Seis pares de não sei o que lá. Você quer meia dúzia? Não, eu quero seis. Não, seis e meia dúzia é a mesma coisa. Por quê? Porque a pessoa não tem conhecimento, não tem bagagem, não conhece, não domina o código comum que é a língua portuguesa. Não consegue entender a linguagem, não consegue interpretar, não consegue abstrair, não consegue aprofundar. E é importante. E o grande problema da geração de vocês é que como tá tudo muito mastigado por causa da internet, aí dificulta mesmo. E eu falo porque o gráfico, que nem eu falei pra vocês, eu não sei transferir o valor de 89 em porcentagens, em pedaços, como tava ali aquele que nós vimos. Que o 10 representava 11%. Eu não sei fazer essa conta. Essa conta eu não sei fazer, mas eu entendo a lógica do que é. Por quê? Porque eu já sou da época do Excel, já botava tudo no Excel, entendeu? Eu uso computador desde 80, eu uso computador desde sempre. Meu pai sempre gostou de informática. Então esse foi o problema, eu não tive contato. Eu não tive contato, eu não fazia na unha as contas, né? Já tava tudo pronto, certo? Então vamos lá, vou dar uma pausa aqui. Pause. Good morning, everybody. Today is the first day of December. December 1st, 2020. And we are in the third class of the day with me, teacher Douglas. English classes. And we are learning about simple present versus present continuous. Make the difference between them. And learning how to use them in the same time in the sentences. All right? Talking about routine. Typical week. When you do something every day, every time, a lot of times, if you do something, a lot of times, it's a routine. I take a shower every day, I wash the dishes every day, I brush my teeth, I comb my hair. So this is a routine. And to express this, I use present. Então, ó, pra expressar fatos, né? Rotina, eu uso presente. Então eu escovo o cabelo, eu lavo a louça, eu tomo banho. And I use the simple present to express this. E eu uso o presente simples pra expressar isso. But if you have a typical week, you use the continuous. Because you are doing something at the time of speaking. We have classes every day. Ok? Aí, digamos que eu estivesse no sábado. But now I am going to the beach, eu estou indo para a praia. Certo? Aí eu uso o contínuo, porque eu estou fazendo isso. Alright? Então, I will pass the video for you, understand it better. Passa o video pra vocês, esperando entender um pouquinho melhor. This is David. Today, we are going to compare David's typical week with this week. Normally, David watches TV on Monday evening. He watches TV. Tá? Então, ele assiste TV. E o watch é o verbo assistir. Só que eu lembro que eu tenho que colocar S, ES ou ES na terceira pessoa. Então, como é he, se fosse she, também. Eu tinha que colocar watches. And I use the present, because it's a routine. E eu uso present, porque é rotina. Every Monday. Every Monday. Ele faz isso todas as segundas-feiras. But this Monday, ó. This Monday, he is playing tênis. There is a competition on the weekend. There is a competition in the weekend. Né? Will be a competition. Terá uma competição no final de semana. So, this week, this Monday, he is training tênis. Ok? Então, o que eu falo? Eu uso o ing. O verbo train, é treinar. Play, play, perdão. Jogar. Só que se eu falo training, treinando. Playing, jogando. Eu ponho ing atrás do verbo. E aí, o verbo deixa de ser um verbo do presente e passa para continuous action. Ok? Because this week, this Monday, he is training tênis. Ele está treinando tênis. All right? All right? And he needs to practice. Oh, he needs to practice. Needs, é precisar. Tá? Então, I need study. Eu preciso estudar. Mas como eu estou falando de he, estou falando dele, então he needs. Eu tenho que colocar o S. On Tuesday morning, David exercises at the gym. This Tuesday, David is just walking. He played tennis a lot the night before. On Wednesday afternoons, David usually plays video games. Oh, he usually plays video games. It's relaxation time. Not this Wednesday, though. This Wednesday, David is studying for a test. On Fridays, David eats pizza with his friends. But not this Friday. This Friday, David is watching a movie with a very special friend. Vocês notaram, então? E toda vez que ele faz uma coisa que é rotina ou é um fato, ele usa presente. Tá? E quando é uma atividade atípica, ele usa o presente contínuo. Tá? Então, por exemplo, vai. I teach English all the weekdays. Todos os dias da semana. Então, eu ensino inglês todos os dias da semana. But this week, I am enjoying the vacations. Eu estou aproveitando as férias. Enjoy. Enjoy. Aproveitar. Enjoy. Aproveitando as férias. Certo? Porque é uma coisa atípica. É um período determinado e está acontecendo agora. At the time of speaking. This time. When I am talking. Ó. Talking, falando. Eu estou falando. I speak English. Eu falo inglês. But now, agora, I am talking. Ok? Então, essa é a diferença do present to present continuous. É um fato. Eu sei falar inglês. Então, Douglas speaks English. Estou falando de mim na terceira pessoa. Como se fosse he. Eu usei speaks. Eu coloquei o S. But this week, he is talking about Portuguese. Mas essa semana, ele está falando sobre português. Certo? Beleza? Tá? Então, isso é importante vocês saberem e aprenderem. Aqui, nós temos um exercício na página 301. Na página 301. Que é a gente... Opa! Volta. Go back. Where is... Ah, here. Típica week. Watching. He watches TV. But this week, he is playing tennis. Olha lá. É o vídeo que nós vimos. Tá vendo? Então, nós vamos escrever aqui. Nós ouvimos o script. Fizemos um listening aqui com o vídeo. Nós vamos escrever. Então, David na segunda. On Monday, David watches TV. Não é isso? Não é isso que ele faz? Nas segundas-feiras? Que página é? Página 301. 301. Tá? Então, quando é ação contínua. Quando eu não tenho na tabela everyday. Coisas que sejam about routine. In this morning. In the morning, perdão. I taught... É, I taught, não. I teach English all the mornings. Eu ensino inglês todas as manhãs. Entendeu? But today, I'm taking a rest. Eu estou descansando. Tá? Então, aqui nós temos aqui, ó. Good morning. How are you? Eu não falo inglês. É um fato. Eu tenho que usar present. Como é que eu falo? Eu não falo inglês. E não dá pra escrever aqui. Que delícia. Ó, eu vou escrever aqui em cima. Dá pra vocês lerem aqui, ó. Sabe como é que escreve? Não falo inglês? Note. Note. Não é note. Tem que usar o auxiliar do presente. Qual é o auxiliar do presente? Olha na 299 lá. Volta na 299. E vê lá. Negative centers. Está lá. Negative centers. Nas tabelinhas. Tem afirmativo, negativo e interrogativo. Question, quer dizer. Olha na negative form. Tá. Tá. Eu tenho uma página. Mas eu não te quero, né? No meio. Negativo. Como é que eu escrevo? I. É I doesn't. Ou I don't. Speak English. É I. Não é he shit. Não. eu não falo inglês eu não falo inglês eu não falo inglês eu falo espanhol eu normalmente trabalho até as 5 então, como é que eu falo? I am working ou I work? é usually usually é routine que verbo que eu uso? presente ou present continuous? contínuo? não, porque não é no momento da fala é uma coisa que eu faço todo dia é simple present então, I usually work eu normalmente trabalho I usually work until 5pm até as 5 horas da tarde today, but today mas hoje eu vou estar trabalhando até as 6 isso é em inglês, tá, gente? em português não se faz isso tá? então, ó I am cadê? I am working eu estarei trabalhando I am working meu, tá tendo altas reformas aqui na redondeza tá atrapalhando pra caramba aqui também presente e work I work presente contínuo I am working presta atenção nessa diferença, hein? entre presente e presente contínuo vai ter isso na prova right? não esqueça de colocar a verba to be na ação contínua não esqueça de colocar s é, não esqueçam don't forget it ok? só colocar o verba depois de colocar em inglês é o verbo to be isso não é contínuo tá bom vamos lá let's go ó lá let's play outside vamos brincar lá fora não está chovendo mais e agora? parou agora deixa eu ver uso ação contínua ou uso presente? apelo o segundo opção eu falo não chove agora ou não está chovendo agora? não está chovendo agora então é ação contínua, né? não está chovendo mais na realidade então como é que eu transformo isso em in english turn to english tá na tabela também? tá vamos lá gente nem vi que minha câmera estava desligada não tem problema e aí? isn't raining ou doesn't raining o segundo que eu vou falar e aí? é isn't raining ou doesn't rain qual que é a ação contínua? não sei falar também mas é o segundo não doesn't é present é it isn't raining vocês tem que estudar, hein? na aula passada eu fiquei um tempão falando com vocês e vocês não sabiam hoje de novo vocês tem que estudar isso aí, hein? ver vídeo na internet eu já expliquei mais uma vez já segunda vez que eu tô explicando estamos fazendo exercício pra fixar mas vocês tem que treinar isso aí não vai ser aquela tristeza recuperação no último bimestre só pra recuperar a nota do quarto bimestre já com nota fechada complicado olha lá Edith fala italiano então Edith é is speaking ou speaks italian é um fato então é speak só que o que acontece como ela é she eu tenho que colocar o s no final do verbo então she speaks ela fala tá? tem que lembrar disso aí, hein? she speaks italian, french and english fluent fluentemente tá? my parents are in Paris my parents are in Paris right now deu um trabalhinguas em inglês aí they eles estão ficando em um hotel como é que ficaria na ação contínua? they o que? they am they is or they are staying estão they are they are Eles estão se hospedando em um hotel. Então, eles estão... 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 Já está escrito. Desculpa. Eles estão... Estão... Beleza? Talvez... 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 Agora nós temos Kelly e Ben, tá? Kelly e Ben jogam tênis todos os dias então é uma rotina, então é presente como é que fica? Fica plays ou fica play? Play Play, very good Então play, certo? Tênis every week and, but this weekend eles estão jogando é igual aquele outro exercício agora é they are playing they are playing Certo? Professor Oi Na F, livro, está aparecendo que falta responder uma coisa Ah, é My mom aqui, ó é arrives que escreve põe só o S aqui, ó no espaço você vai escrever esse verbo aqui e vai colocar o S ali no F desculpa é como tá sem o espaço pra responder eu pulei, perdão só que ele é com F é com S, tá? My mom My mom desculpa My mom never arrives home later minha mãe nunca chega tarde em casa Pronto Certo? Agora nós vamos fazer o seguinte, ó Tá mandando fazer o working pairs aqui, eu vou fechar só um pouquinho o áudio, tá? Ó Working pairs using the prompts the simple present and the present continues according to each situation Então, ó aí nós vamos pôr o nome do amigo aqui por exemplo, ó vamos pôr aqui eu vou pôr o nome quem que nós vamos de quem que nós vamos fazer? Gabriel? Nicole? Quem que nós vamos fazer? É Nicole Nicole? Então vai Nicole Nicole Certo, Nicole? Vamos fazer com você Pode ser? Pode ser? Então eu vou fazer a pergunta aqui, ó How often How often do you How often do you watch TV? Escreve pequeno pra poder caber tudo porque tem a pergunta e a resposta How often do you watch TV? se não couber faz no caderno põe na página, põe o exercício põe tudo direitinho Tá? How often do you watch TV? Em que frequência você assiste televisão? Então coloca aí I rarely Watch TV Certo? Eu raramente assisto TV Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou aproveitar que nós temos um gancho aqui, ó Eu vou colocar uma pergunta aqui, ó What What Do you Like Usually What do you like Não What What do you do This weekend O que que você fez nesse final de semana? This weekend O que que você faz nesse final de semana? É só nesse, tá? Lembra disso? Aí você está viajando Então Como é que você fala? Eu estou Eu estou Ai Eu estou viajando Pensa aí Qual é o verbo To be aqui? I am I is Ou I are I am I am E viajar Você sabe como é que é viajar? Travel Travel Tá? Só que como ela está viajando Então, ó Traveling I am traveling this week Ela está viajando essa semana I am traveling this week This weekend Certo? Certo? Ó How Do you Feel How do you feel today? Como está se sentindo hoje? Today How do you feel today? Entendi I am boring Estou entediada Todo dia Estou entediada Certo? Uhum Agora, ó Vou fazer o seguinte Eu quero que vocês façam pra casa Essas duas últimas aí Usando o exemplo que eu fiz Pensando que a pergunta é com presente E que a resposta é com ação contínua Tá? A nossa próxima aula é terça É terça não É quinta ou é Ou é Na quinta É na quinta, né? Quinta-feira, que dia que é? Por favor Três Dia três Então, vou fazer aqui uma chave Dia três Três do doze Estudem presente e presente contínuo Não esqueçam Don't forget it Please Alright? Study a lot So much You need to study this Because you don't know well Vocês não sabem bem ainda Ok? You don't know You don't know enough Vocês não sabem o bastante Pra fazer Certo Tá? Quais foram as páginas que a gente fez? Hoje? É É 301 302 E 306 Tá bom? Só isso Só Termina esse exercício pra casa Tá? Próxima aula eu vou começar A corrigir Tá bom? Quero ver se vocês conseguem aplicar O que eu tô falando Presta atenção que vocês usam pra perguntar Present E respondem com presente contínuo Pra this week Certo? Ok Tá? Don't forget it Ok? See you next Thursday Vejo vocês quinta-feira Tá bom? Só faltou a mel hoje, né? Só a mel, né? Sim A mel Vou comer É Então vai Have a nice lunch Lunch não Snack Sorry Bye bye Good afternoon Good morning Bom A gente viu Nas outras aulas Como é que a gente separa Espaço rural De espaço urbano, né? O espaço rural Setor primário Espaço urbano Setor secundário E terciário A gente já falou um pouquinho Sobre os problemas Do espaço rural Quais são eles? Uso de agrotóxicos Desmatamento Extinção de rios Poluição de rios E papapá Agora a gente vai começar A falar sobre Problemas urbanos Certo? Muito bem Então Se você quiser anotar Tudo que eu tô falando Vai estar no livro, tá? Mas se você quiser anotar No seu caderno Vai dar uma Bela de uma ajuda Um dos primeiros Problemas que a gente tem Dentro da cidade São as ilhas de calor Pelo nome O que você acha que é, Sofia? Ilhas de calor Eu acho que Deve ser Como fosse É Como se diz Sabe? Deve ser como fosse Muito sol Em um lugar só Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Vou compartilhar Aqui a tela Contigo Pra você ver Uma coisa Ó Eu joguei no Google Imagem Ilhas de calor Peraí E aí Me apareceu Isso aqui Então o que a gente tem A gente tem uma representação De umas De paisagens De centro Comércio Bairros Residenciais Zona rural Zona urbana Residencial Parques Subúrbios Regiões periféricas Favelas Palafitas Tá? Regiões pobres Afastadas E aqui Nós temos A temperatura 30 graus 31 32 33 graus Celsius Certo? E aí aqui Com a mancha vermelha É o nível De calor Que essas Regiões têm Então observem que Na zona rural O índice de calor É baixo Quando chega Nos bairros Residenciais Ele tem Um aumento De temperatura De um grau Mais ou menos Se comparado Com a zona rural Quando a gente Chega num centro Comercial Nossa Três graus De diferença Entre a zona rural Ok? Numa Numa área Urbana Residencial Uma queda Temperatura É menor Dentro de um parque De uma cidade É mais baixo Mas não chega A ser tão Gostosinho Quanto numa zona rural Tão mais Refrescante Menos quente Num subúrbio Aumenta a temperatura E já de novo Cai aqui Tudo bem? Muito bem Por que Na sua opinião Sofia Por que O centro comercial É mais quente Do que A zona rural Os bairros Residenciais Por que Eu não sei se é isso Mas eu acho Que pode ser Por muita Concentração De Pessoas De Pessoas Não É É É É Não 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 Seriamente De Pessoas Não são as Pessoas Concentradas Que provocam Esse aumento De calor Mas sim A concentração De elementos Urbanos Que aumentam Esse calor Por exemplo Normalmente Como é um prédio Comercial Descreve Para mim Um prédio Comercial Ah É um lugar Onde Muita A gente Trabalha Sim Mas como é Que você Desenharia Um prédio Comercial Eu desenharia Um prédio Mesmo Para que Bem grande Ó Vou jogar Aqui Prédio Comercial No Google Imagens Vamos ver Que tipo De prédios Aparecem Para mim Olha Olha uma coisa Interessante Que acontece Joguei No Google Imagens Prédio Comercial Tem espelho Tem espelho Tem espelho Tem espelho Tem espelho Tem espelho Tá vendo aqui? Espelho Normalmente No centro Dos grandes Comércios Os prédios São espelhados A gente Criou Este padrão Estético Para falar Que o que é Comercial É espelhado Porque dá uma Sensação de moderno Se a gente olhar Os shoppings As fachadas Dos shoppings Também São assim Shopping Praia Mar Vamos ver A fachada Do shopping Praia Mar Olha lá Espelhada Tá vendo? Shopping Shopping balneário Não é Shopping balneário Eita Tem outro Shopping balneário Shopping balneário Santos Não é Espelhado Tá ok Tá ok Shopping Miramar Já é Espelhado Tá vendo? Shopping Pati Poranga Espelhado Tá vendo? Agora você imagina Um lugar Tropical Como o Brasil Tendo sol Muito sol E muitos prédios Espelhados O que vai acontecer Com esse sol? O sol vai para o espelho? Ele vai para o espelho Então parece Que duplica A quantidade De sol Nesse local Então a sensação De calor Aumenta Em lugares Comerciais Em grandes centros Comerciais Por conta Desta Incrível Entre aspas Ideia De espelhar Prédios Que acabam Refletindo Mais calor Né? Esse não é O único fator Normalmente Quando a gente Vai ver Sei lá Uma rua Vamos lá Rua de centro Comercial Né? Olhem aqui Vocês estão vendo Alguma árvore Nessas paisagens De centro Comercial? Não, né? Sim Tem uma ali Mais debaixo Tem uma árvore Ali Espera Uma falha Aqui? Ou debaixo Debaixo Ah, ok Uma árvore Perdida Aqui Uma árvore Uma árvore É, só uma Tem outra ali No outro canto Essa aqui tem bastante Ok Não tem nada Mas normalmente Se a gente Colocar Centro de Santos Centro comercial De Santos É Aqui que a gente Não pegou Vamos lá Centro histórico De Santos Bom Um dos centros Comerciais Que a gente Tem É no centro De Santos Né? É o centro Da cidade Ah, é esse lugar Centro de Santos A gente A gente não tem Tantas árvores Assim Né? Dentro das ruas A gente vai ter Algumas praças Lá Que tem árvores Mas lá Não Não A mesma coisa Vai acontecer Com Gonzaga Gonzaga Ele não tem Árvores Tanto que Ontem Eu fui lá Pra ver Alguma coisa Na verdade Eu não É Eu e minha mãe Aí Olha quanta árvore Ali na praia Lá no centro Mesmo Que Tem lá no meinho Tem que ter Algumas plantas Mas não tem Árvores Direito Exato A gente vai ter Ah, ali é a praia Né? Mas Existe também Diferenças de árvores Por exemplo Lá na Costa Ela é cheia De palmeiras Na sua extensão Toda Mas quando a gente Fala em árvores Não que isso aqui Não seja árvore Isso é uma árvore Né? Mas para Diminuir o calor Essas árvores Não fazem tanta sombra Essas árvores Não são tão Não tem tanta massa verde Não tem tanta quantidade De verde Para dar aquela sombra E aquele frescor Gostoso Como a gente Por exemplo Tem Então as palmeiras Adiantam muita coisa Exato Exato Ó Uma rua Com muita árvore Deixa eu conseguir Essa Normalmente Os canais É Vocês sabem Qual é o canal zero? Não Pensava Tinha até Começava Do mundo Não Tem um Que ganhou O apelido De canal zero Que ele fica Do lado Do canal um Eu vou mostrar Para você Ó Lá Estreio Brasil Os nomes Da sul É tudo nome De pessoa Depende Tem lugares Que é nome De Em Praia Grande Pessoa Ou é Diminutivo Ou aumentativo Sempre assim Como assim Diminutivo É Inclu Não Cadê Temos aí Que até o nome Tá íntimo Cadê Você tá vendo Nome diminutivo Cadê Acho que ele não deve ter Mas tem um lugar Que tem um nome Ah Tem ali Eu sei que ele é Menininho Ó Terezinha Colocando isso Não É o nome do bairro É o nome do bairro Santa Terezinha Ó Vou colocar aqui No Google Imagens Para vocês verem O canal zero Ó Esse aqui é o canal um Tá Vocês não estão vendo nada? Ah Carregou Ó Senador Pinheiro É o canal um Tá Aí Aqui Tem uma rua Chamada Rua Varão de Penedo Olha Olha a quantidade De verde Que tem aqui Tá vendo? Tipo É quase um Um braço verde Que tem aqui Aqui é o canal Vou mostrar pra vocês Isso é árvore Eu morei Eu cheguei a morar Nesta rua Era muito interessante Porque assim A cidade toda Tava quente E quando eu chegava lá Era até friozinha Porque Olha a quantidade De árvores Que tem aqui Ok A rua é estreita Então Basicamente As árvores Fazem sombra Na rua inteira Então assim É uma É uma rua muito Não É uma rua calorenta Né Esse aqui é o canal zero Esse é o canal Que liga o canal um Ao Ao Orquidário Tá Ah tá Já passei Pra esse lugar Eu não sabia Eu acho que Eu já passei Não sei Que canal é Eu sempre passei Ah é Não é uma rua Mais escurinha Mais Sombreada Né Eu acho Eu já passei Ao mesmo tempo Não Porque os canal É tudo igual Todo mundo É Mas eu fiquei Igual Curitiba Vamos ver Olha isso aqui Isso Eu acho que é em Curitiba É em Curitiba Isso não Isso não é É no Brasil Ah tá Como é que você estudia Árvore no Brasil Isso é Brasil Eu sou do Brasil Curitiba Olha 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 a diferença Por exemplo Se eu pegar Uma rua Dessa Cheia de sombras Né De árvores Que estão Transpirando água Então ela tem Uma sensação Mais úmida Olha essa imagem Vista de cima É só um De musgo Basicamente De cima É um Gosto verde Então assim A sensação Dessa Desta rua Então a A sensação De calor Nesta rua Vai ser Muito menor Do que aquelas Ah é Então eu vou explicar Vocês Vai tá Em pleno verão Vai tá Frio lá Tá normal Exato Então assim Uma rua Sem árvores É o sol Direto na cabeça Né Sem sombra Sem frescor Ah pra estacionar o carro A gente tem que colocar De uma árvore E se não tiver Volta pro carro O carro tá pegando fogo Então Normalmente Né Aí entra o que a Sofia Trouxe anteriormente Né Os centros comerciais São mais quentes Porque tem mais pessoas Não necessariamente As pessoas em si Mas os carros Querem parar Querem estacionar As lojas Querem Se mostrarem Visíveis Já pensou Começa a ter um monte De árvore E eu não consigo Achar as lojas Então Para as lojas Isso não é muito Vantajoso Né Porque eu quero ter Espaço Pra estacionar Eu quero ter Visibilidade Para as pessoas Tem lojas Que tem estacionamento Só pra cliente Algumas lojas Não conseguem Alguns lugares Por exemplo Como Lisboa Tem estacionamento Tem estacionamentos Públicos Grandes Ah não Geralmente Quando eu vou viajar Meu pai Deixa o carro Ele paga Vai ficar tipo Os carros Ficam lá uma semana Quando geralmente Quando vai viajar É perto do aeroporto Então Geralmente Fica muito de carro É o escolar Coloca um negócio Estratégico Coloca perto do aeroporto Aí todo mundo vê Ó Deixa ali o carro Será que não vai levar O carro no avião Levar o carro no avião Né Infelizmente Não dá pra levar O carro Incidente O escopter Tá ali O escopter Então O que é uma ilha De calor É uma região Tem uma temperatura Mais elevada Com uns Nos grandes centros urbanos Certo Então normalmente A gente vai ver Nos grandes centros comerciais Por quê? Motivos Prédios altos Porque os prédios altos Também Impedem a circulação Do ar Então deixo uma sensação Mais abafada Já aconteceu de vocês Irem Em algum lugar Muito quente E o nariz Começar a sangrar? Um lugar Que eu não posso ir Que eu não posso Na verdade É utilizar Eu uso muitas coisas Mas um lugar Que é um automóvel Quando eu gosto de escadente É o ônibus Eu faço mal no ônibus Eu não sei Eu Ah, minha mãe Passa mal no VLT Vai sangrar Começa a querer Beber muita água E começa a passar mal Cai a sua pressão Com o calor? Não é só calor É porque eu nunca fiquei No calor no ônibus No ônibus Eu uso o tempo De um ar-condicionado Que eu congelava É, então tem pessoas Que não conseguem lidar Essa temperatura Né Dos três climas A gente já estudou o clima, certo? É, tô acostumada Com o frio Dos três climas O que os cientistas Dizem que é o mais saudável Né Dos três O tropical O temperado Que é aquele mais ou menos Né O verão é quente O inverno é frio E o polar Que é frio o ano inteiro E o tropical Que é quente o ano inteiro Desses três climas O mais saudável De acordo com os cientistas Para o ser humano É o clima temperado Calor? Porque o clima tropical É muito quente Ah, tá equilibrado É, o temperado Dá uma sensação Mais equilibrada E tem um ciclo Sabe? No tropical É calor o ano inteiro Seja no inverno Ou verão A gente tem alguns momentos De frio Mas é calor o ano inteiro Então o organismo Meio que Precisa trabalhar bastante Ah, não Tem um lugar aqui no Brasil Que é frio Eu amo Metade do ano Tem lugar aqui no Brasil Lá Lá pro sul do Brasil Né Os meus irmãos Faz faculdade Lá é frio Já chegou a menos Um grau Onde ele faz faculdade? Lá em Santa Catarina Ah, Santa Catarina Ele está abaixo Da linha do trópico Então ele está abaixo Do clima tropical Da faixa tropical Né Então lá É quase um temperado Lá As estações são Verão é quentinho Gostosinho Dá pra ir na caixa E o inverno é frio Ah, lá na praia Eu não gosto De sair na rua Com três casacos Duas camisas Mas é o ano inteiro Frio assim? Não sei Acho que não Tem uma hora que o verão Já dá mais uma acalmada Mas não fica um verão Super quente Que nem aqui Entendi Entendi No verão fica normal E no inverno Fica muito frio Entendi Eu não gosto muito De verão não Eu prefiro o inverno Fazer que o verão Às vezes tem o verão Que é quente Eu fico toda vermelha Mas você Você já viveu no inverno, Sofia? Você já foi em algum lugar Que era muito frio? Já Eu já viaja aí Um dia por um lugar Que era bem Bem frio Mas O bom do frio É que Eu também Tenho um pouquinho De alergia A som E a coisa tente Então eu fico vermelha Aí Quando eu vou Num lugar frio Eu não Fico vermelha Aí Aí eu não gosto muito Do calor Por isso que eu prefiro O inverno Mas na verdade Prefiro o verão Trinta vezes Prefiro ficar suado Derretendo Verão e inverno Eu prefiro o inverno É Eu também Inverno Inverno não Inverno não Inverno Tu fica com três cobertores E ainda não fica Ainda não fica Ainda fica com frio Isso que é inverno Horrível Então ó Motivos para ilhas de calor Prédios altos Prédios espelhados Falta de árvores Grande quantidade de asfalto Vocês já andaram descalço no asfalto? Já Queimou o pé Quando eu te dar um desfalto É muito mais quente O asfalto guarda Muito calor Ah Já viram sair fumacinha Principalmente O asfalto De tão quente Tipo O asfalto Ele guarda muito calor E nesses grandes centros urbanos É asfaltado É muito asfalto Ah Eu odeio quando O meu chinelo sai Eu piso no chão Um segundo Tá queimando É É verdade Eu peço Que eu tropeço Com o meu próprio peito Na hora Tá vermelho Então Copinha aí Motivos Prédios altos Prédios espelhados Falta de árvores Grande quantidade de asfalto Então quando a gente tem essa combinação de fatores O lugar costuma ficar mais quente Por isso que em zonas curais Onde eu vou ter mais árvores Menos asfaltos Quase zero Zero de prédios Muito menos Prédios espelhados É mais fresquinho Né Bairros residenciais A gente já consegue encontrar mais árvores E menos prédios também Vai ter asfalto Tem asfalto Né Mas a gente consegue encontrar menos Tudo bem Tudo bem Alguma dúvida sobre ilhas de calor? É calor Eu entendi já Ia de calor é um lugar onde tem muita concentração de sol E onde tem poucas quantidades de árvores No estado de espelhado Grande E a quantidade de asfalto Exato Pra falar do item de frio E agora Exato Exato Vamos lá Muito bem Muito bem Muito bem Próxima palavrinha que a gente vai aprender hoje É a inversão térmica Não é choque térmico, não? Não é choque térmico Poderia, mas não é Vou mostrar uma imagem de inversão térmica Pra vocês analisarem, ok? Uma paisagem Vou escrever aqui, ó Google Imagens Vamos ver o que o Google Imagens me dá quando eu escrevo em versão térmica Um iceberg de ponta cabeça Um iceberg de ponta cabeça O que vocês conseguem observar nessa imagem aqui? Não sei Não dá pra entender direito O lugar meio Sei lá Meio pequeno Já parece Meio Parece até uma tempestade de areia Parece uma tempestade de areia Mas a gente tá falando de um grande centro urbano Será que é tempestade de areia? Granito? Ou será que é poluição? Poluição Poluição Olha aqui uma outra foto em versão térmica Meu Deus, gente Meio acinzentado, né? As nuvens caíram aí As nuvens Olha isso aqui Parece que o poluente tá concentrado aqui embaixo Parece que vai cair o temporal Parece que vai cair o temporal Parece que vai cair o temporal Muita nuvem de poluição Muita nuvem de poluição Vai cair chuva ácida Alguém aqui tem problemas respiratórios? Eu acho que é a farinha Asma Tenho bronquite Bronquite Tem o bronquite Gabriel, qual é o momento do ano que você tem mais bronquite? É no inverno ou no verão? No inverno Por quê? Não sei Vamos ver Eu não pego porque eu fico rio O mer não caiu, né? Tanto faz Eu fico bronquite No céu é tanto faz Quando eu não consigo respirar direito? É Porque no inverno o ar é um... Tá Não é perfeito Olhem essa imagem aqui que a gente tem Essa representação de desenho O ar quente, ele sobe ou desce? Meio que tá descendo O ar quente, desce Desce Quando a gente vai esquentar uma água O vapor vai subir ou o vapor vai descer? Geralmente sobe, né? Seu saiba Sobe Quando a gente vai colocar o ar condicionado Qual é o melhor lugar? No alto ou embaixo? No alto Só que o ar condicionado é o melhor no alto Porque ele... Conforme ele vai indo pro alto Ele bate meio que no teto, né? Porque o ventilador melhora Porque o ar frio é mais pesado Então o ar frio desce Ok? E refrigera mais rápido o salo Muito bem Você gasta menos energia com o ar condicionado No alto do que embaixo Pra mim não Pra mim é no chão Você pode ter o ar condicionado embaixo? Pode Mas vai demorar mais tempo Pro ar frio Pra mim não demora O ar condicionado é do meu lado Eu morro de frio com ele Eu vou colocar também Isso agora na minha cama Mas Geralmente eu ponho pra cima É no meu rosto o ar condicionado Eu vou deixar um pouco mais rápido Pra gelar, eu passo Aham Eu vou continuar vendo na minha cara Então eu vou ficar com demora O ar quente ele sobe O ar frio ele desce Certo? Então aí prestem atenção A gente está A cidade está funcionando Os carros estão circulando As fábricas estão funcionando A gente está jogando poluentes na atmosfera Tanto no verão Quanto no inverno Só que no verão O ar está quente Então você tem mais ar subindo E os poluentes também estão subindo juntos Certo? No inverno O que acontece? O ar frio ele quer descer E os poluentes querem subir E aí o ar frio não deixa os poluentes subirem Lógico que uma hora vai conseguir passar Mas até conseguir passar A poluição fica mais tempo Concentrada na cidade Quando a gente vê Já ouviram falar Opa Sabiam que Por do sol muito bonito Assim É porque É por conta da poluição Que os raios solares Acabam batendo nele Na poluição E dá uma outra mistura de cores E fica uma outra as cores Ah, já ficou O meu sol já ficou rosa aqui na minha janela Tipo assim A quantidade de poluição Não estava assim, bonito Quando eu tirar a foto do pôr do sol Assim Não estava desse jeito Normalmente no inverno Normalmente no inverno A gente vai ter pôr do sol Pôres Não sei como é o plural de pôr do sol Um pôr do sol mais bonito É Certo Mas a inversão térmica É isso aqui O pôr do sol só foi uma curiosidade A inversão térmica É isso aqui É o poluente É o ar frio Do inverno Ok Que fica todo feio Que não permite Que a poluição Se espalhe Pela atmosfera Então a poluição Fica mais tempo na cidade Por isso que no inverno As bronquites atacam As asmas atacam As quenites As sinusites Por causa que o ar Fica mais rarefeito É isso que você falou Ar rarefeito É ausência de ar Quanto mais álcool Menos oxigênio A gente tem O ar é rarefeito Não é Essa palavra não cabe Para esse momento É para lugares altos É para lugares altos Em lugares frios A gente vai ter Uma maior concentração De poluentes Em todo lugar Professor Eu estou no meio do sítio Vai ter inversão térmica lá? Não Se tiver uma usina do lado Talvez Talvez Se tiver uma usina do lado Talvez Mas se não tiver Tanto é que Eu já vivi Em lugares bem frios Mas não tinha Tanta poluição E eu não tinha bronquite E aí Aqui em Santos Quando o inverno Começa a chegar Minha bronquite ataca Por exemplo Então Depende muito do lugar Se o lugar tem muita poluição Tudo bem? Certo? Talvez Alguém não entendeu isso aqui? Já entendi O que a gente poderia escrever Então Na nossa lousa? Que um mais um é dois Inversão Inversão térmica É quando É quando o ar Frio desce E mistura com a poluição No lugar Né? Isso aí Muito bem Vamos lá No inverno O ar frio Quer descer E o frio quer descer Impedindo Opa Que o frio tem vida O ar frio tem vida Impedindo Que os poluentes Saiam Das Grandes Cidades Tudo bem? Então Grandes cidades No momento de inverno Não é uma boa coisa Não é uma boa coisa É natural É natural Esse processo De ar frio E ar quente Né? Só que Isso na natureza É normal Só que O homem começou A Poluir Piorou Que já Tava ruim O que Ficou ruim Ficou pior Sempre pode Piorar Muito bem Alguma dúvida Sobre essas Tuas palavrinhas Eu tô ouvindo É Não Eu tô ouvindo É Tá direito É É Então Então Vamos lá Continuando aqui Né? Eu tava falando Da arte moderna Ela surgiu Depois que apareceu A máquina fotográfica Os pintores Começaram a ter liberdade Pra pintar Aquilo Aquilo que eles gostavam Sem ter Sem precisar Fazer Cópia Da realidade Porque se Fizesse uma cópia Da realidade Era só fazer Uma fotografia Tava muito mais fácil Agora Então Antes da máquina fotográfica Eles tinham que pintar A natureza Pintar as pessoas Copiando a realidade Copiando Como as pessoas eram Né? E Com a máquina fotográfica Isso não foi mais preciso Então Eles começaram A se libertar E criar novas formas De arte Né? Então Aí surge A arte moderna E dentro da arte moderna A gente tem um monte De ismo Futurismo Impressionismo Pós-impressionismo Expressionismo São tudo Movimentos Artísticos Que alguns artistas Se uniam E pintavam De uma certa maneira Semelhantes E foram criando E foram criando Esses movimentos São dois Desses artistas Desse período Tem muitos Mais Né? E nós estamos falando Só desses dois Por enquanto Então Fala aqui Dessa Pintura Do Do Picasso As senhoritas De Avignon Que O rosto Delas É muito semelhante Com as máscaras Africanas Né? Parece até Que alguns Rostos dessas senhoritas Que está aqui Na pintura dele Tem muita semelhança Com as máscaras Africanas Né? E Na página 323 Virando aí Na página 323 Já está falando Do cubismo Cubismo É um desses Movimentos Né? Que surgiram Nesse período Com O Picasso E com um amigo dele Artista também Chamado Georges Georges Braque Né? Esses dois Artistas Foram dois Importantes Artistas Nesse período Né? Então o cubismo Ele recebe Esse nome Porque A arte deles Era geometrizada Né? Usavam formas Geométricas Então a gente Vê aqui Nessa imagem Que tem aqui Na página 322 Nós falamos Bastante delas Na aula passada Que tem uma imagem Da mulher chorando Ele fez Essa imagem Depois que ele fez Oguémica Né? Um quadro dele Muito famoso Ele fez Vocês podem Observar Nessa imagem Que as formas Que as formas São meias Geometrizadas São linhas Meia retas Né? Lembra Triângulo Triângulos Né? Quadrados Né? Formas Geométricas Então o cubismo Ele é Geometrizado Tá? Então eu queria mostrar Para vocês Um Deixa eu abrir Aqui Que eu vou Compartilhar Com vocês Um PDF Que eu tenho Aqui Bem rapidinho Falando do cubismo Para vocês Entenderem bem Tá aqui Vou compartilhar Com vocês Esse PDF Cubismo É um movimento Artístico Que surgiu No século XX Início Do século XX Tá? Nas artes Plásticas Tendo como Principais Fundadores O Pablo Picasso E o Jorge Esbrato Né? Depois Essa 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 tendência Né? Ela também Foi para Literatura E para Poesia Né? E Influenciou Escritores Também Né? João dos Passos Vladimir Mayakov Né? Eram escritores Também foram Influenciados Por esse movimento Cubista Então aqui tem Uma obra Né? Vocês estão vendo Aí essa obra Ela é uma obra Famosa Também bem conhecida Ela é toda Geometrizada Tá? Do Jorge Braque Onde ele mostra Uma mesa Né? Não é nada Parecido com a Realidade Né? A gente vê que Ele não copiava A realidade Ele se expressava Usando essas formas Geométricas E Usava Essa geometrização Para fazer o trabalho dele Por isso o nariz É meio Estranho Estranho Né Giovana É A gente quando É Mas é estranho Mas te agrada ou não? Não Não? É feio Você acha feio A reação que a gente tem A primeira reação Que a gente tem Quando a gente começa A conhecer a arte moderna É exatamente essa Que você Teve agora A gente acha feio A gente estranha A reação é de estranheza mesmo É normal Isso com todo mundo Começa a conhecer Esse tipo de arte Gabriel O que você acha? Vamos ver a opinião Do Gabriel também E da E da Oi? Vamos ver a opinião Dos três lá Né? Peraí que tiveram Peraí que tá Fica Ah E da E a Nicola A Nicola Fala aí Ó O que você acha? Ó Vou 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 Descer aqui Pra As senhoritas de Avignon Tá? É aquele que tá Na apostila de vocês Que tem essas Figuras Esses rostos Né? Que parece Ah Não entendi Não entendi amor Não sei o que é isso É arte É arte Cubista São as senhoritas de Avignon Do Picasso Eu já sei É a reação De todo mundo Quando começa a conhecer Né? E o povo Fazia assim Eu fazia É É Antes dele Desenhar Dessa maneira Então Antes do Picasso Começar a desenhar Assim gente Ele desenhava A realidade Realmente como ela era Ele era Ele era um excelente desenhista Né? Então tem alguns quadros deles Do início da carreira dele Como pintor Que era A cópia da realidade Né? Ele fazia Pinturas Copiando a realidade E depois Com o tempo Ele foi Deformando Né? O desenho dele Por vontade E ele dizia Que era muito difícil Desenhar assim Pra quem sabia desenhar bem Ele falava que desenhar Voltar a desenhar Como uma criança Desenha É muito difícil Ele achava muito difícil Fazer esse tipo de trabalho Interessante Essa colocação Do Picasso, né? Então o cubismo Era isso, né? Ele Ele tratava As formas Da natureza Por meio De figuras Geométricas Representando as partes De um objeto No mesmo plano Então não tinha Profundidade Não tinha Perspectiva Não tinha Sombra e luz Pra dar Essa profundidade, né? E não tinha Compromisso Com Nenhum compromisso Com a aparência real Das coisas, né? Então Eles tinham Essa liberdade Assim De fazer Esse tipo de arte Né? Eles se sentiam E eles fizeram Não só Na pintura Eles fizeram Na escultura Também, tá? As mulheres chorando Aqui de novo Mulher que chora E papo de caixa Tá? Aqui Então Eu quero Mostrar Então Que na apostila Tem outro trabalho Do George Braque Bem parecido Aqui com esse Que eu mostrei Pra vocês Agora Nesse Nesse Texto Que eu mostrei Aqui pra vocês Né? Então Não tinha Perspectiva Não tinha Nada Aqui na página Gente 323 Fala de novo Das máscaras Africanas Tá? Eu vou até Abrir Uma Uma página Aqui da internet Que eu encontrei Que eu busquei Com várias Máscaras Africanas Deixa eu achar Onde é que Onde é que Eu coloquei Máscaras Africanas Foi uma pesquisa Que eu fiz No Google Eu acho que Eu já mostrei Semana passada Eu vou mostrar Eu vou mostrar de novo Que acho que faltou O Gabriel Acho que não estava Na aula Semana passada Quando eu mostrei Essa página Tá? Vou mostrar de novo Essa página Pra vocês Das máscaras Africanas Deixa eu beber Uma água Aqui Elas Eram Alongadas Né? E É um trabalho Artístico Muito Bonito Muito bonito Mesmo Né? Geralmente Eles fazem isso Em madeira Eles Poderiam Colorir Isso Ou não Né? E De todas as Formas Possíveis A gente encontra Essas máscaras Né? Africanas De todas as Formas Possíveis E imagináveis A criatividade Da Do povo Africano É Infinita Assim, né? Eles são muito Criativos Na arte Deles Eu admiro Bastante O trabalho Deles Aqui São coloridas Ok? Então Modigliani Voltando No Modigliani Que era um Artista Italiano Do período Também Dessa época De início De século XX Né? Em meados De século XX Também recebeu Influência Dessas máscaras Italianas E ele fazia Pinturas De pessoas Com o rosto Alongado E fazia Esculturas Com o rosto Alongado Também Com influência Das Máscaras Italianas Então Deixa eu achar Aqui O Modigliani Que eu salvei Aqui pra mostrar Pra vocês Eu queria Mostrar uma coisa Interessante Pra vocês Que eu achei Aqui Essa informação Tá É uma informação De Pra vocês terem Uma ideia De Uma máscara Um trabalho Do Modigliani Foi Leiloado Em 2010 Por 70 milhões De dólares Uma escultura Uma escultura De Modigliani Né Foi Pra leilão Isso em 2010 Ó Uma cabeça Feminina Em pedra Calcária Foi Leiloada Aqui tá 95 milhões De reais Na época Né Quando Naquela época Valia 95 milhões De reais Em 2010 Nosso dinheiro Valia um pouquinho Mais Mas ela foi Leilada Por 70 milhões De dólares É essa Escultura Que tá aqui Essa pessoa Que não Não é ele Tá Ele morreu Jovem Ele morreu Com 30 Acho que ele não tinha nem 40 anos Quando ele faleceu Então Essa aqui é uma pessoa Lá Do Da época Da Do leilão Tá Essa pessoa Não é ele Então Essa aqui Que vocês estão vendo É a escultura dele Que foi Leiloada Por 70 milhões De dólares Aqui ó No início De novembro De 2014 Tá aqui Aqui tá falando 2010 Essa matéria Tá um pouquinho Estranha E aqui tá 2014 Mas Tá aqui A informação O post Foi colocado Em 2014 Então aqui Ele deve estar enganado Acho que o leilão Foi em 2010 Mesmo Tá E olha como ela é grande Aqui na apostila De vocês Tem duas Tem duas Cabeças Na página 323 Uma máscara De madeira Africana E uma escultura Do Do Modigliani Né Que Em calcário Era o tipo de pedra Que ele usava Pra fazer As esculturas dele Né E E Olha como ela é grande Né Aqui na apostila Não parece-se tão grande Mas aqui Com essa Pessoa aqui Próxima Vocês podem ter Uma percepção melhor De como eram As esculturas dele Né E as pinturas dele Vou abrir aqui Pra vocês Modigliani Modigliani Tá Vou abrir aqui Algumas Pinturas Dele Com os rostos Alongados Tá chegando aí Pra vocês As pinturas Alguém responde Pra mim Estou vendo Vocês Tá Tá bom Obrigada Esse aqui É uma fotografia dele Tá Ele Ele morreu Com Menos de 40 anos Eu não lembro se era 37 anos Não lembro também Por que Mas essas aqui São A maneira De ele Representar A figura feminina Ele pintou Vários Rostos Femininos Né Fazia muito Rosto Feminino E era Seguindo esse estilo Então quando a gente Vê uma imagem Assim De uma cabeça Mais comprida A gente logo Pensa nele Olha Acho que é um Modigliani A gente chama O trabalho dele De Modigliani Como a gente Quando vê uma pintura De Picasso A gente vira e fala Olha Acho que é um Picasso E é uma forma Que a gente tem De 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 falar Das obras De arte Né Eles ficam conhecidos Por esses Trabalhos Que eles fazem Quando a gente Olha A gente já Logo desconfia De quem é Né É por causa Do traço Característico Do pintor Então cada pintor Tem seu traço Característico E a gente Acaba reconhecendo O trabalho Deles Através Dos traços Que a gente Se habitua Que a gente Passa a conhecer Bem Né O Modigliani Ele Ele era Simétrico Como assim Né O trabalho dele Era meio simétrico Ele O do Picasso Era completamente Assimétrico Não tinha simetria Era Tudo meio Misturado Né E do Modigliani A gente observa Que Tem simetria Um lado É muito Parecido Do outro Do outro lado Se a gente Dividir A escultura Dele Assim No meio A gente Vai ver Que um lado É Igual ao outro Né Então existe Simetria No trabalho Do 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 Picasso E eu Tenho Aqui Tá Eu tenho Aqui Um Um Powerpoint Bem rapidinho Que mostra A simetria Que eu quero Mostrar Para vocês Então Vou compartilhar Esse Powerpoint Aqui Com vocês Eu não Vou demorar Muito Ele é Muito Longo Tá Então Eu vou Passar Ele Meio Rapidinho Tá Na página Inteira Para vocês Como Tá Para mim Tá Gente Gê Gabriel Tá Tá aparecendo Para vocês Aqui Tá É Tá aparecendo Aí Essa tela Preta Com esses Escritos Brancos Então Tá Isso Então É o Powerpoint Né Então Tá falando Que os Objetos Eles Podem Ser Classificados Quanto A forma Deles Eles Podem Ser Simétricos Ou Assimétricos Tá Simétricos É quando Você Divide Né A A Imagem Ao Meio De um Lado É igual Ao Outro Essa Imagem Mostra O Taj Mahal Epa Volta lá Ele Esse palácio Taj Mahal Ele É uma Fotografia Né Então Ele Tem a Simetria Ele Formou Simetria Com esse Espelho D'água É um Lago Né Que tá Refletindo A imagem Dele Exatamente Igual Então Então Ele Tem Essa Simetria Horizontal Né Uma Linha No Horizonte Aqui Horizontal Que Divide Essa Imagem Em Duas Partes Iguais Mas Se A gente Dividisse Esse Palácio Ao Meio A gente Vai Ver Que Ele É simétrico Também Na Na Vertical A gente Vai Ver Que Ele É igual De um Lado E do Outro Ele É simétrico Também Tá Desculpa Volta Lá Então A gente Chama De Eixo Eixo Seria Essa Linha Que Divida Os Objetos Ao Meio Esse Carro Que Dividido Ao Meio É Simétrico De um Lado E do Outro Ele É Igual O Campo De Futebol Como Tem Na Apostila De Vocês Também É Simétrico O Campo Eu Já Falei Na A Passada Ele Pode Ter Duas Linhas De Dois Eixos De Simetria Na Horizontal E Na Vertical Como Tá Aqui Onde A gente Encontra Simetria E Muita Coisa No Nosso Dia A Dia Nas Borboletas Dividir A borboleta No Meio Ela É Simétrica Deixa Eu Correr Aqui Para Não Demorar Muito Nos Animais Se A gente Dividir O rosto Dos Animais A Penilongo Os Animais A gente Vai Ver Que Eles São Simétricos Nosso Rosto É Simétrico As Reflexões Na Água Quando A Água Funciona Como Um Espelho Isso Aqui É Uma Paisagem Aqui Tem Água Aqui Embaixo E Está Refletindo Ali Todas Essas Três São Paisagens Que Estão Refletindo Com Água Corpo Humano Se Dividido Ao Meio Ele Ele Fica Esse Trabalho Aqui É Do Leonardo Da Vinci É O Homem Vitruviano Um dia A gente Pode Falar Mais Sobre Esse Trabalho Do Leonardo Da Vinci É Uma Imagem Muito Conhecida Na Praia Os Animais Da Praia São Simétricos Se Divididos Ao Meio Essa Estrela Nós Vamos Ver Aqui É A Simetria Radial E Essas Daqui São A Simetria Axial Vamos Ver O que Que É Isso As Máscaras Tribais Elas São Simétricas Supermercados Objetos Que A gente Compra No Supermercado Nas Formas Geométricas Triângulos Retângulos Quadrados Formas Geométricas Então Vamos Correndo Aqui Mais Formas Geométricas Vou Pulando Tem Muita Coisa Símbolos Religiosos Né Os Aparelhos Eletrônicos Televisão Celular Né Tem Drive E Aí Vai E Na Arte Né Gente Arte O Artista Pode Usar Simetria Ou Não Picasso Não Usava Simetria Modigliani Usava Simetria Na Arquitetura Catedrais O Taj Mahal Monumentos Torre Eiffel Opa Volta lá Calma Torre Eiffel É um Ela é Simétrica Pinturas Bandeirinhas Alfredo Volpe Foi um Pintor Brasileiro Brenan Também Veio de fora Mas ele é um Pintor Era um Artista Brasileiro Também Do Brasil Esculturas Modernas Ó São Artistas Do período Já moderno Que faziam Esculturas Copiando a Realidade Faziam Esculturas Modernas Essas são Bonitas Não são? O que vocês acham? Vocês gostam? Cerâmicas 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 Marajoara Cerâmicas Cerâmicas Aqui do Brasil Da arte indígena Brasileira Cafeçarias E aí vamos Tá? Vamos Correndo aqui Artesanato Indígena Assimetria Gente Assimetria É o caso Do Picasso Os lados Não possuem Um eixo Central Portanto Um lado Não é igual Ao outro Ok? Não são Cacila do Amaral Não tem Simetria Imagens Não Imagens Não simétricas Assimétricas Vamos correr Aqui que eu quero Achar Assimetria Terminou Simetria Igual O outro lado Aham E tem Gente Assimetria Radial E assimetria Axial A radial Vocês lembrem Tem de raios 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 Da bicicleta Eu já falei isso Na semana passada É a Ou dos Ponteiros Do relógio Um relógio E os números Marcados E as linhas Que pode ter Num relógio A bola De basquete São 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 derivados Do raios Da circunferência É quando tem Uma circunferência E Essa circunferência Ela divide Em Uma composição Em várias Partes Iguais Usando Os raios Da circunferência A roda Da bicicleta É um ótimo Exemplo Disso A bola Né Um relógio Né Se a gente traçar As linhas Do relógio A partir do centro Né A gente traça Os raios Tá Então Essa é a radial A gente lembra De raios E de E de Dos raios Da bicicleta Né Os raios Da circunferência Radial E axial É quando tem O eixo central Né A linha reta Ou na horizontal Ou na vertical Tá Então nós fizemos Hoje uma Aqui uma rápida Revisão Nesse Nesse Texto aqui Que nós Começamos a ver Da Apostila Capítulo 2 As máscaras Na arte moderna Tá Mas nós não terminamos Ainda esse capítulo Nós paramos aqui Nos desenhos Certo E Então Então eu queria saber De vocês Se vocês fizeram Algum desenho Na apostila Alguém chegou a fazer? Qual o desenho? Na página 325 Eu vou explicar Para vocês Não, né? Não fez Nem Nicole Olha, você também Não fez Gabriela Acho que também Não Né? Não sabia Então Não Não era mesmo Né? Eu tinha falado Nós fizemos O desenho Cada um desenhou O rosto da amiga Semana passada Lembra? Desenho O desenho De vocês Ficaram Muito Bons Eu gostei Muito Ah Esses desenhos Da apostila São assim Tá O exercício Número 3 Tá pedindo Para vocês Completarem O desenho Veja aqui Complete a obra De Modigliani Fazendo com que A outra metade Seja simétrica Então Vamos fazer o exercício Gente? Vamos desenhar? Vamos lá Agora se melhora na internet Melhorou? E Na semana Na próxima aula A gente termina A próxima página E termina Esse capítulo Então Vamos fazer aqui Tá? Vamos Vamos, Gabriel Desenhar? Vamos tentar? Nicole Vocês me mostram Tá? Quero ver Vocês me mostram Aqui pela Então Esse desenho Que vocês vão fazer É para ser simétrico Então é para copiar O lado Que tem aqui Que aparece Copiar ele Exatamente igual No lado Que está em branco Deixar o rostinho oval O restinho O rosto dela O rosto dela oval Tem a imagem Completa Aqui desse lado Né? Desenhar o pescoço Dela Não precisa Ficar idêntico Né? Falar Gabriel e Nicole Não estou vendo Vocês A Giovana Está Está fazendo Nicole É fácil Não é Né? Fiz dentro Então, vamos lá E aí Obrigado. Estou desenhando também. Está muito difícil desenhar a primeira vez. Acharam difícil? Com certeza. O meu lápis está com a ponta muito grossa. Eu precisava afinar um pouquinho a ponta do lápis para poder fazer um trabalhinho melhor. Mais vai ficar. Pronto. Alguém terminou? Só fiz a segunda. Mas não ficou muito legal não. O segundo é o exercício três. O exercício quatro é para fazer assimétrico. A ausência de simetria, tá? O três com simetria. O quatro sem simetria. Assim. O meu quatro ficou assim, mas não ficou legal não. Deixa eu ver. Um pouquinho mais pertinho. Põe um pouquinho mais perto. Ah, tá bom. Você mudou a posição dos olhos? Muito bem. Isso. Já foi? Foi difícil? A gente... Sabe uma ideia que pode fazer? Vocês podem fazer o exercício 4 fazendo uma forma geométrica. Em vez de fazer essas formas arredondadas, aqui é para ficar assimétrico, né? Então, talvez... Para dar ideia para vocês, tá? Só para vocês verem. Então, o meu também não ficou... Olha aí, gente. Está aqui, olha. Tentei fazer uma simetria aqui. Ah, ficou legal. E aqui... Ficou algo mais geométrico, tá vendo? Gente, deixa eu ver, cara. Tem 10 minutinhos ainda, né? Dá para a gente terminar sossegadinho. Giovana já fez os dois, né, Giovana? É, mas tentei. É, tentar mesmo. Quem tenta, consegue. Quem não tenta, não consegue. É quem tenta, consegue. É só fazer com calma, fazer sem medo. Não tem... Não existe erro na arte, tá? Existe aprendizado. A gente não... Não existe erro na arte, no desenho. Não existe aprendizado, tá? E, Gabriel? Como é que está aí? Aparece aí para mim ver. Aí, Gabriel. Conseguiu? Tentou? Tentou? Tentou ruim. Tentou meio desproporcional? Eu também. Não se preocupe. O meu também está desproporcional. Não ficou muito... Também está o braço. Não tem gente não. O braço não chega na mão. O meu também não ficou perfeito, não. Nós não somos artistas copiadores, né? Para fazer. Mas a gente tenta. A gente tem que tentar. Se eu ficar olhando para o meu desenho, eu vou ficar consertando ele toda hora. Pronto, aqui, ó. Aqui o meu, ó. Deixa eu ver. Ui, ó. Isso. Melhor que o meu, então. Está bom. Está ótimo. Está vendo? Muito bem. Parabéns. Minha boneca... Parabéns. A mão está atravessando um pouquinho o torso, mas está bom. Eu acho. E ficou muito bom. Vou fazer o de baixo. Faz o de baixo. O de baixo é para ficar diferente, tá? É assimétrico. E você, Nicole? Olha, eu não vi o seu. A minha boneca do segundo ficou vesga. A segunda ficou vesga? Deixa a gente ver. Mostra para nós. A minha... A minha boneca do cabeção do lado é gigantesco. Ah, está ótimo também. Não, está bom. Essa é a de baixo ou é a de cima? A de cima, né? É a de cima, né? É isso mesmo. E a de baixo? Ela é de baixo, Nicole. Eu quero ver. O olho ficou meio bosta, né? Mas tenta ainda. O meu ficou com o olho fechado. Ah, está bonito isso, hein? Muito bom. Mas ficou diferente. O ombro está diferente. O cabelo está diferente. Está bom. O meu ficou com o olho fechado. Um assim, um assim, ó. Aí fica assimétrico, né? Fica sem ausência de simetria. O meu está sem os dois, né? Aham. Sem os dois o quê? Sem simetria nos dois? Será que você viu? É, o meu também não está muito simétrico. O desenho número três aqui também não ficou muito simétrico, né? Tentamos, né, gente? Mas o outro. Deixa eu ver aqui, Brianna. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Ah, aqui. Olha lá, que legal. Ali desenha bem, gente. Aí. Desenha bem, mas não desenha. Eu não desenho bem. Nem isso. Mas fez um bom trabalho agora. Está um bom trabalho. É só a boca ficou meio cheia. Você não dá para fazer. Ficou tão pequeno. Ficou cheio. Ah, muito bem. Muito bem. O lado ficou melhor que a primeira, pelo menos. O exercício dois, eu não sei se vocês perceberam que eu pulei o exercício dois. Vocês perceberam? Hã? Que eu pulei o exercício dois? Sim, né? Agora eu percebi. O exercício dois, vocês podem fazer no caderno de desenho, tá? É desenhar uma máscara. Aqui não tem espaço na postila, mas no caderno de desenho tem. Máscara fricona, né? Mas do jeito que vocês quiserem. Mesclando o formato dos olhos, da boca, do nariz. Sim, qualquer uma. Se vocês quiserem. Basicamente, você criar uma nova máscara. Uma nova vez. Um estilo africano. Ó, vocês podem se inspirar na pintura do Modigliani e da máscara africana. Tá aqui. É como eles estão pedindo aqui. Então, vocês podem fazer no caderno de desenho uma máscara inspirada no Modigliani e nas máscaras africanas. Tá? Quer ver? Eu vou colocar de novo aqui as máscaras africanas pra vocês. Deixa eu ver onde é que vai. Desenchada ou é agora? É agora pra fazer? Pode. Se vocês quiserem fazer agora, tudo bem. Ou pode ficar pra casa. Vai pra fazer. Tá acabando a aula. Não vai dar tempo. Eu já tô fazendo o protótipo aqui, ó. Ó, não vai dar tempo. Tá acabando a aula, né? Mas... Fiz o protótipo aqui, ó. O protótipo. Tá. Deixa eu ver as máscaras africanas. Vocês podem... Se vocês colocarem no Google, máscaras africanas, vai vir um monte. Pra vocês se inspirarem, né? Ó. Aqui de novo. Coloquei de novo aqui pra vocês. Tá? Vocês podem tirar inspiração na internet. pra fazer o desenho de vocês. Vocês podem colorir. Tá? Esse desenho. Fica aí com o caderno de casa. Aí, na próxima aula, vocês me mostram o desenho que vocês fizeram. Tá bom? Eu vou pedir... Eu vou pôr esse exercício lá no... No... No Cresa PP. Sim. Aí eu peço pra... Pra... Peço pra... Pra Sofia e pra Melanie fazerem também pra próxima aula. É gostoso. É gostoso desenhar máscaras, gente. Tá? Aí vocês procurem fazê-las com simetrias. São bonitas, né? Eu vou procurar uma máscara aqui que eu tinha feito. Isso. Já, né? Procura lá. E na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a arte africana, tá? E aí a gente encerra. Aqui. Deixa eu ver. Essa daqui, ó. Isso. Foi mesmo. Foi mesmo. Eu lembro. Então. Já fizeram uma vez. Aqui. Aí a Prostila tá pedindo outra vez. Né? Mas tá... Já tá feito, né, Giovana? Já tem uma. E tá bem bonita, viu, Gê? Eu já tinha visto esse trabalho seu. Vou fazer outro, então. Tá bom. Bom, então eu vou encerrar aqui a aulinha nossa, tá? E até quinta-feira... Pronto, já deu uma definiciada. Agora eu vou pintar depois. Aham. Depois vocês pintam, tá? Muito detalhe. Até a próxima aula. Tá bom? Até quinta-feira, gente. Então, fiquem desenho. Quinta-feira, gente, eu vejo o desenho de vocês, tá? Beijinhos. Bye, bye. Bye, bye, galera. Né. Bye, click. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.